Logo, as mil camisas direto de cutia, agora sim, olha aí, não pode fotografar, que besteira gente, esse estádio tá aí, dá pra ver daqui que tá abandonado, será que é isso que tá querendo que as pessoas não vejam? O estádio fica aqui na beira da estrada, só por isso a gente conseguiu parar aqui e fotografá-lo, quer dizer, fotografá-lo e filmá-lo. Qual é o time da sua cidade? E aí ó, um belo lance de arquibancadas e nada mais, e ali no fundo, o que será que virá hein?